Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um estudo bíblico semanal aqui no nosso canal. Eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém porque hoje nós temos mais um livro deuterocanônico para a gente falar a respeito e para a gente conhecer, que é o livro de Tobias. Você já leu o livro de Tobias? Você conhece o livro de Tobias? Se você não conhece, você deveria conhecer. Se você tem na sua casa, se você é católico, tem que ler porque faz parte da sua Bíblia. Se você é protestante, evangélico, mas tem uma Bíblia católica na sua casa, pegue essa Bíblia e leia esse texto porque ele é muito interessante. E se você não tem uma Bíblia que contenha Tobias aí na sua casa, eu vou fazer uma coisa para você, hein? Uma coisa que eu só faço para quem eu estimo muito. No final desse vídeo, eu vou deixar a tela final com o audiobook que eu fiz aqui no canal com o livro de Tobias. O livro de Tobias foi lido, foi narrado por mim e está disponível aqui no canal na sua íntegra. Então fica até o final desse vídeo, que no finalzinho vai ter a tela final. É só você clicar nela que você pode ouvir todo o livro de Tobias na íntegra. Esse livro é um romance popular que se inspira na tradição da sabedoria do mundo pagão. Esse é um livro de sabedoria popular, de sabedoria de soluções para os problemas mais diversificados da vida. E desde algum tempo ele passou a fazer parte da leitura de algumas comunidades judaicas e também de algumas comunidades cristãs ao longo do tempo. O livro de Tobias é um testemunho do que era o judaísmo pós-exílico. Você sabe, tem acompanhado aqui no canal, que os livros deuterocanônicos, eles são livros mais recentes, alguns inclusive escritos em grego, ou partes dele escritos em grego. Por isso até que houve uma certa resistência de comunidades judaicas quanto ao seu uso. Mas outras comunidades cristãs, por exemplo, usaram esses livros como canônicos. E na Bíblia católica ele passou a fazer parte oficialmente, embora já era amplamente utilizado, mas tem o decreto oficial do concílio de Trento, no século XVI. E esse livro de Tobias, ele relata bem o que era o judaísmo pós-exílico. A sua história é a história de famílias judaicas que foram deportadas para Nínive, que foram deportadas para Babilônia, depois do exílio, evidentemente, que permaneceram lá, que não conseguiram o regresso para a terra da Palestina. E a história começa com o pai de Tobias, que era um homem chamado Tobite. Esse homem ficou cego e ele percebe que a única esperança para que ele, a sua família e outras famílias possam viver uma vida mais digna, uma vida com mais tranquilidade, é que o seu filho Tobias vá para uma outra terra relativamente distante da onde eles estão, se case com uma parente e possa recuperar a sua herança e trazer de volta para a sua família, para que assim eles possam ter uma vida mais digna. Mal comparando, é uma história que em alguns momentos se assemelha à história do livro de Ruth, que a gente também já fez um vídeo aqui no canal falando sobre essa história. Quando Tobite, que é o pai, dá a ordem, dá a missão para o seu filho Tobias sair em viagem, e o Tobias percebe que não tem outro jeito, que é com ele mesmo, que é ele que precisa se envolver nessa história para que a vida da sua família e principalmente do seu patriarca possa ter mais dignidade, o pai contrata um guia que vai acompanhá-lo nessa viagem, que vai mostrar para ele o caminho certo, que vai mostrar para ele o caminho mais seguro, que será uma companhia, que estará com ele nos momentos de dificuldade, contrata um guia, esse guia vai acompanhando o Tobias até o seu destino, e mal sabe o Tobite e também o Tobias que esse guia contratado é o próprio anjo Rafael. É um anjo que eles não percebem que é um anjo, e ele vai guiando o Tobias em todos os seus caminhos até que ele consegue posteriormente retornar para a casa do seu pai. É interessante também que durante essa viagem, o anjo que está acompanhando o Tobias, dá a ele algumas indicações, ó, guarda isso, leva isso consigo, etc., porque alguns desses elementos que é indicado pelo anjo, na volta, será usado para que o pai fique curado da sua cegueira. Quando Tobias volta para casa, consegue encontrar a pessoa indicada, consegue se casar com ela, consegue resgatar a sua herança, e eles voltam para a casa do pai, quando chega lá, o anjo, que eles não sabem que é o anjo ainda, fala para ele, olha, agora use aquilo que eu tinha mandado você guardar, ele usa, e o pai consegue recuperar a sua visão, e fica muito feliz, não só por isso, mas por saber que a viagem de Tobias foi bem sucedida, que ele conheceu a sua esposa, se casaram, e assim sucessivamente, né? Para a gente ler um texto do livro de Tobias, vou aqui separar o capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que é o momento em que Tobite e Tobias estão se separando para que o filho Tobias possa seguir na sua viagem, e o texto diz assim, com a alma desolada, suspirando e chorando, comecei esta prece de lamentação. Tu és justo, Senhor, e justas são todas as tuas obras, todos os teus caminhos são graça e verdade, e tu és o juiz do universo. E agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, não me castigues por meus pecados, nem por minhas inadvertências, nem dos meus pais, pois pecamos em tua presença, e desobedecemos os teus mandamentos, e não entregaste ao saque, e ao cativeiro, e à morte, ao escarne, a zombaria, e ao vitupério, e todos os povos entre os quais nos dispersaste. E aí a história continua, a oração tão bonita, tão inspiradora, continua também, e esse livro do Tobias, ele tem 14 capítulos. Não é um livro tão pequeno, mas também não é um livro tão grande. É um livro que você consegue ler em pouco tempo, ou então ouvir em pouco tempo, como essa versão de áudio que nós fizemos, e que está disponível aqui nesse canal. E o livro, além de ter 14 capítulos, ele foi escrito, provavelmente, no ano 200 a.C. Ou seja, em comparação com os livros, em geral, do Antigo Testamento, esse é um texto produzido bem mais recente, talvez, tirando os deuterocanônicos, o livro mais recente seja o livro de Daniel, mais ou menos de uma época parecida com esse. E é bastante importante a gente conhecer, pelo menos um pouco, sobre os livros deuterocanônicos, independente se você é católico, ortodoxo, é protestante, independente disso, é muito importante, porque nos ajuda a compreender a fé do povo de Israel, do povo judeu, num outro momento, num momento meio obscuro, num momento em que não se tem tantos relatos assim, falando sobre tais períodos, sobre a teologia de tais períodos, sobre a compreensão da fé de tais períodos, e assim a gente pode conhecer melhor esses livros, e automaticamente conhecer melhor as comunidades que faziam parte daquela época e o seu modo de pensar. Você sabe que aqui no canal, todos os domingos, nós estreamos um vídeo em que nós falamos sobre um dos livros da Bíblia. Nós começamos isso em 2023, fazendo uma introdução, depois falávamos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e assim até o final do Antigo Testamento, e agora nós temos feito uma sequência de livros deuterocanônicos, que no cânon da Bíblia Católica faz parte do Antigo Testamento. E esses livros, eles têm ensinamentos muito importantes, conteúdos muito interessantes, e que é claro, ao conhecê-los também, nós tiraremos proveito para a nossa vida, para a nossa reflexão, independente de qual confissão religiosa você faz parte, ou se faz parte de uma. Semana que vem, a gente volta com mais conteúdos, e em breve também, nós já vamos entrar nos livros do Novo Testamento. Não se esqueça que à noite a gente tem uma devocional, uma reflexão, e eu te espero lá também, para juntos tomarmos mais um café com teologia. Um bom domingo para você e para a sua família, e até a próxima. E aí Obrigado.